E atenção São Paulo, esta mulher de 43 anos, Leninha, saiu para fazer compras e horas depois foi encontrada morta numa trilha em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. A polícia ainda não sabe quem pode ter provocado o assassinato, mas a família acredita que pode ser alguém próximo de Leninha. Muitas mensagens reveladas no celular desta mulher, da vítima, podem ajudar os policiais de Mogi das Cruzes a esclarecerem o que verdadeiramente aconteceu com esta mulher. Acompanhe comigo a reportagem inédita, Brasil. Para a família, o assassino está por perto. Foi alguém próximo, que já conhecia ela, que mandou a mensagem para ele. Muitas peças não se encaixam. A pessoa que fez isso tem que pagar. E a gente quer ajuda de vocês, ajuda a gente a desvendar esse caso, esse mistério. Esse quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça. A gente tem que montar para descobrir quem foi. Quem teria interesse na morte de Leninha? Ela era uma pessoa maravilhosa, um coração grande, 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 coração puro. Ela ajudava todo mundo, todo mundo ela ajudava. O marido não sabe como explicar para o filho do casal de apenas três anos. Toda noite agora eu fico pedindo pela mãe dele, pai, pegar a mãe. Para mamar, neném mamar na mamãe. Leninha e Delso estavam juntos há sete anos. Tiveram um filho. Ela trabalhava como operadora de telemarketing. E ele está desempregado. Segundo a família, a Leninha estava realizada. Ela tinha o sonho de se casar e ter filhos. Conseguiu engravidar aos 40 anos. Então a rotina da Leninha era a seguinte. Ela saía de casa cedo, ia para o trabalho, voltava aqui, ficava com o filho e o marido. Também ia para a igreja. Não saía dessa rotina segundo a família. Ela não tinha muitas amizades. E o marido afirma também que não tinha inimigos. Não reclamou de ameaças. Pelo contrário, parecia estar muito feliz. Fazia de tudo para manter a casa, manter a família. Contava para todos que estava muito satisfeita com a situação em casa. Era bem cuidada pelo marido e também conseguia cuidar do filho. E com o dinheiro que ganhava no trabalho, como telemarketing, ela conseguia manter o local. Até porque somente a Leninha estava trabalhando. O marido estava desempregado. Toda vez que ela folgava, gostava de curtir com a família e aproveitar com o filho. Quando ela decidia sair daqui e mudar a rotina ou fazer compras no Brás, ela sempre avisava a sobrinha, que era a melhor amiga dela. Mas no dia em que ela saiu, no dia em que desapareceu, ela não falou nada para a sobrinha. Sempre me avisava, dessa vez ela não me avisou. E ela sempre mandava mensagem, que ela não me mandou. Delso desconfiou que algo havia acontecido desde o momento em que Leninha parou de responder as mensagens. Naquele dia, segundo o marido, Leninha acordou cedo e se arrumou para ir até o Brás. Ela já tinha avisado no dia anterior que precisava ir até lá para fazer compras, então já estava combinado. Ele falou que assim que ela se arrumou, ela pediu que ele a levasse até a estação, por dois motivos. Porque ela teria que caminhar 15 minutos aqui a pé até a estação e também por conta da lama aqui no chão. Então ela preferia sempre ir de carro. Mas o marido contou que não tinha condições de levar, porque o carro que está ali na garagem estava com o pneu furado. Então ele não poderia levá-la até o local. Ele contou que Leninha ficou irritada, ficou brava, por esse motivo saiu e foi sozinha. Ele falou que assim que ela chegou na estação, 15 minutos depois de sair de casa, Ela mandou uma mensagem, disse que já estava lá. O combinado era o seguinte, que Leninha iria avisar assim que chegasse no Brás. A todo momento, mandaria uma mensagem de áudio, ou seja, avisaria para ele que estava tudo bem. Ele ficou em casa cuidando do filho. Por volta de 7h30 da manhã, a Leninha mandou uma mensagem, dizendo que já estava no local, já estava no Brás. Ele só se deu conta dessa mensagem por volta de 9h30 da manhã. Aí começou a mandar mensagens para ela. A partir daí, foram várias tentativas de contato. Segundo o Delcio, ela não respondeu nenhuma. Ele achou muito estranho, até porque ela sempre respondia, ligava para saber como estava o filho. Como ela não entrou em contato, ele aguardou algumas horas, chegou a ligar para familiares. Até que decidiu ir em um posto policial para denunciar o desaparecimento da esposa. Lamento muito, espero que a polícia lá, competente da minha cidade natal, Mogi das Cruzes, esclareça o mais rápido possível o que aconteceu com a Leninha.